Fala galera, mais um Pegadaria começando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá logo o seu joinha e roda a vinheta. Grande Marquinho, mais um Pegadaria. Mais um Pegadaria. Antes de mais nada, estou te plagiando que você começa a falar. Mais um Pegadaria. Agradecer a galera que votou no Pegadaria, no melhor podcast do Brasil. A primeira fase acabou no último dia 15 agora. Quando que sai o resultado? Está para sair já, está para sair. Vamos ver aí. Eu tenho a data, mas eu não lembro agora. Vou falar bem a verdade. Vamos usar aí o meu telefone. É, estou ficando meio idoso. E o Ernesto está aqui de novo. Está variado, está aqui com a gente. Ernesto desde o primeiro. Está aqui com a gente. E sem mais churumelas, logo logo a gente informa. Se a gente passar para a segunda fase, que eu acho que vai passar, a gente informa como que vai fazer para votar. Boa. E antes de mais nada, vamos já apresentar a nossa convidada. Como sempre, essa é sempre a sua honra. Minha honra. Obrigado que isso me... É uma honra. Me honra. Essa honra me honra. Le honra. Essa honra me honra. Antes de apresentá-la, eu quero falar que eu ia vir com uma camiseta verde, em homenagem a ela. Verde? Só que ela estava lavando. Então, para compensar, eu não vim com a camiseta, mas eu vim com um bonézinho. Gostei. Isso é bonito. Agora melhorou, né? Isso é bonito. Agora fiquei até mais bonito. Então, agora que você está devidamente trajado, com as cores vermelho, preto e branco, tudo. Não é por acaso que a pegada é assim. E hoje eu estou com uma blusa vintage, né? Chique. Que é o logotipo. É bonita. É bonita. Então, chega de Chirumelas. Karina, seja muito bem-vinda. Valeu, meu. A Karina que... Eu não ia falar, eu sou da época desse logo aí. É, esse logo você já estava no negócio. A gente se conhece há muito tempo já. Muito tempo. A Karina é apresentadora de TV, mas o trabalho principal que ela fez não foi divulgado. Infelizmente não foi divulgado, sabia? Qual que foi o principal? Ela cobriu o segundo desafio pegado. Ela foi lá para entrevistar a galera deselebradiz. E a gente teve problema, né? A gente teve problema com a câmera, que não era digital, era analógica. O segundo desafio pegado foi o que teve lá na Henrique Schalman? Não. Esse daí foi o primeiro. Foi o primeiro. O segundo desafio pegado foi o campeonato de Jiu-Jitsu. Tomás Amazonas. Tomás Amazonas. Bem longe. Não, longe nada. Longe para você, que é lá... Para mim é do lado de casa. Era da BC, era bem longe. Era da BC. Era de Santo André. Não, era mais longe. Era. E agora está na Barra Funda. É, por isso que você falou que estava na Barra Funda. É, está menos longe. A gente estava conversando aqui nos bastidores, às vezes começando a gravar. Tomando muita cerveja, muito whisky, vodka. A Karina só ficou na tequila, ela não misturou. É, não, né? Só na aguinha, gente. E está zero álcool. Está zero... Karina, seja muito bem-vinda. Vamos dar a palavra para ela. A gente está falando demais. Seja muito bem-vinda. Bom, que bom que deu certo, né? A gente já está tentando há um tempo. Mas tem, com certeza. Esse é o final feliz da novela mexicana. É, e assim, ó... Sintem... Aqui, né? Nem parece que é apresentadora, né? Não sabe nem qual câmera olhar. Porque não está aparecendo. A gente não tem... A gente não é rico ainda. Não é tão tecnológico. Aquela é sua. É toda sua. Sintam-se muito honrados, viu? Porque hoje é o primeiro jogo da Libertadores, né? E eu estou aqui com vocês. Eu vou perder com certeza o primeiro tempo. Até desliguei meu celular para eu ficar aqui concentrado. Então, esse jogo tem que render muito, viu? É, óbvio. Esse programa, esse podcast... O nosso programinha... Não, o nosso programinha, ele é gravado. Ou seja, você que está assistindo agora, já sabe o resultado. Provavelmente está indo daqui a pouco. Já vai saber se valeu a pena ou não. Vamos ver se a gente foi pequena para ela. Eu fui aqui. Eu sei. Mas é dos jogos, né, cara? Vai que a gente livrou você de uma neura, né? Vai que livrou a mão de uma neura. Você está vendo o resultado aí? Eu tenho certeza. Palmeiras perdeu. Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Vamos fazer um brinde primeiro. Salve, gente. Que merece. Obrigado pela visita. Olha o tri que não tem. Olha só. O tri não, né? O tri somos nós. Olha o Mundial que não tem. Não tem nenhum. Eu estou tomando em um miralho, uma 51. Acabou o programa? Chupa, chupa, bora? Mas, Karina, brincadeiras à parte. É, eu ia falar. Você é apresentadora de TV. Está dando a honra de vir aqui. Confiou no nosso trabalho. Aliás, já confia há muito tempo na pegada, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente da sua carreira na TV. Não só TV. Eu sei que você não é só apresentadora. Então, antes de ser apresentadora, você foi, fez cobertura, né? Como você bem disse, jornalista? Não, antes fui atleta também, né? Fui atleta. Conta para a gente um pouquinho. Bom, eu sou nascida e criada no ABC Paulista. Nasci em São Caetano. Morei minha vida inteira em Santo André, né? Santo André, que é uma terra muito boa. Tem muita gente conhecida, famosa. E é uma das cidades paulistas, principalmente, que mais tem mulher bonita. É verdade. A prova viva está aqui, né? O ABC, né? É. Santo André é demais ainda. Assim, minha história no esporte com o jiu-jitsu mesmo, né? Eu... O jiu-jitsu foi muito importante na minha vida, assim, na adolescência. Hoje eu consigo ter essa consciência. Eu acho que na época eu nem tinha, né? Na verdade, eu tive uma pequena passagem no futebol, assim, mas eu era muito ruim. Futebol também? Eu era muito ruim. Eu até me escrevi escondido ali dos meus pais, porque eles não tinham, assim, incentivo e esporte, né? Ainda mais de futebol, né? Ainda mais de futebol com a mulher. Eu lembro que meus irmãos faziam karatê quando eu era pequeno, eu não queria fazer o meu pai, não deixava porque eu era menino, né? E, felizmente, foi uma pena, porque se eles tivessem colocado desde criança, tenho certeza que, né? Talvez teria... Isso, desculpa, sim. Ruado, né? Porque eu tinha pegado. Então, isso é uma coisa que acontecia. Eu queria mais pegar. Minha mãe me colocou pra fazer Kung Fu e a minha irmã, a Egli, na época, a minha mãe colocou pra fazer jazz. E minha mãe chorava, chorava toda a aula, porque ela não queria fazer jazz. Ela queria fazer Kung Fu comigo, né? E aí minha mãe depois colocou ela no Kung Fu, resumindo. Ela foi muito melhor do que eu no Kung Fu e ficou feliz. Mas os pais, né? Eu acho mais basicamente, assim, homem faz luta, mulher faz dança. Exatamente. Tinha uma coisa... Mas o machismo, né? Tipo, assim, ah, é coisa de menina, vai machucar, não sei o que. É coisa de menina. Mas um detalhe também, Fabinho. Aí ele tudo que fez, ele vai acontecer, né? Então, ele não é muita comparação, né? Você falou que isso é verdade. Não é? Mas falando sério agora, isso, acho que essas Olimpíadas que acabou de acabar, mostrou isso. A mulherada arrebentou, velho. Tanto na luta, em tudo, velho. Foi sim, tente mesmo os resultados. Você acompanhou bem? Acompanhei, acompanhei. Queria ter acompanhado melhor, né? Até tentei fazer algumas coisas pra ir pra Paris, mas não rolou esse ano. Mas a gente vai trabalhando agora, pra quem sabe daqui quatro, tá lá. Se Deus quiser, dá certo. É pra Paris? É. Não, a próxima é em Los Angeles. Los Angeles. A Paris não quer ter que ter que ir, isso até. Foi o teste, foi o teste, uma pegadinha. Mas enfim, e aí eu conheci, e eu já tinha, meu, mesmo, acho que tipo, de nova, assim, eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa, assim, de treinar, eu acho que já tinha uma energia pra gastar, o ano pedido da alma, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer academia, e aí tinha a Gil, na verdade eu comecei no Morgante Jiu-Jitsu, ele tá vendo a gente conversar, ele tá conversando também. Gente, tá muito engraçado, porque o Ernesto... Ele tá conversando também. Mas, sei lá quantas edições a gente tem. O Ernesto, ele sempre aparece aqui, ele vem, ele derruba a câmera, ele quase derrubou agora há pouco, antes da gente conversar. E por que a gente tem tanta paciência? Porque, além de ele ser um anfitrião, ele passou há pouco tempo atrás, a gente achou que ele ia morrer, ele já é idoso, né? Não vai muito longe, mas espero que até a... Não, vai. É, a gente dá risada, não liguem. Ernesto, fica quieto. Continua. Acho que ele vê a gente falando alto, ele começa a conversar também, né? Ele quer carinho, não, eu paro de fazer carinho, ele late, ó. Aí eu começo o carinho, ó, ele para. Eu tô tentando. O último programa, o penúltimo programa que a gente fez, a gente gravou aqui com o Jorge Preto. Assiste aí, que foi da hora. Foi um puta programa muito legal, mais falando de boxe e tal. E ele ficou na mesma coisa, no meu pé aqui, eu fiquei... O evento todo torto, e eu cheguei em casa com uma mordose. Mordose! E estávamos no Morgante Jiu-Jitsu. É, era Morgante, né? Ah tá, já foi para Paris, né? Daqui a quatro anos. Era Morgante Jiu-Jitsu, enfim. E, tipo, foi uma conexão, assim, eu me apaixonei total no Gil. Ju? Jiu-Jitsu. 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 Jiu-Jitsu, né? Que nem sei se existe ainda, acho que poucas academias que tem ainda. É pouco divulgado, né? É. Que foi uma época que estava até mais em expansão, que era, né, tinha o judô, a parte do karatê, né? E o traumatismo, que chamavam de traumatizante, e o Jiu-Jitsu, que era o solo. E foi uma comunidade muito legal, né? Osamidade. Que ano, mais ou menos? Cara, eu estou falando 20 anos atrás. Eu ia falar que você tinha 22, né? Você tinha só dois anos. Você tinha dois anos. Começou a utilizar com dois anos. Um bebêzinho. Eu tinha uns 16 anos. E foi onde eu comecei no Gil. Foi muito importante, assim, né? Eu tive uma parte da minha adolescência, assim, que tive um irmão, meu irmão comigo, e aí ele foi internado, começou a usar algumas coisas erradas, assim, e na família, aquilo foi um baque muito grande, né? Pai, mãe, eu também, né? Eu comecei, você não percebeu, eu comia e vomitava, eu tinha bolemia, e o Jiu-Jitsu, quando eu comecei a fazer o Jiu-Jitsu, que eu via que a minha garganta estava muito sensível, aquilo foi um basta, assim, pra mim. Eu falei, cara, eu não quero, porque era uma vergonha, né? Pra mim, então, isso, até fazer as posições, eu sentia, né? O pessoal pegava na minha garganta, comecia a tossir, eu falei, cara, eu vou parar. Se não querem tomar remédio, porque naquela época, quem ia pra pôr psiquiatra, né? Não, é, só louco ia, né? E eu falo que o Jiu-Jitsu me salvou, né? Desse transtorno que eu comecei tendo a adolescência e, tipo, nem sabia que eu tinha. Hoje, como eu tô falando, 20 anos atrás, a gente vai fazendo, a gente vai entender, e a gente começa a entender algumas coisas. Enfim, participei de alguns campeonatos, depois, né, teve aquela fase da vida que a gente escolheu o que vai fazer, vai trabalhar. Tive salão de beleza, a princípio, né? Meu ex-namorado, que era do Jiu-Jitsu, também, ele era cabeleireiro, que ele montou um negócio junto. E aí, eu comecei, na verdade, na parte de comunicação com o modelo, né? Fazendo eventos e tudo mais. E aí, quando a gente terminou o namoro, vim de um salão, enfim, né? Não tinha como se a gente ia ficar no negócio. Eu comecei a fazer eventos e comecei a estudar um pouquinho mais de comunicação. E aí, da mesma forma que eu fazia eventos, e aí, às vezes, eu fazia algumas pautas em TV, e aí eu comecei a estudar um vídeo em TV. Mas você já fazia aquela época? Não, eu comecei, na verdade, com uma cliente em uma agência. E aí, uma vez, ela foi lá, e ela falou, meu, você é diferente, é exótico, né? Porque eu já tinha essa... Tá frio, gente, aqui. Tá muito frio. Tem a tatuagem no braço, né? Mas você que eu falei, que eu era loira, né? Ela sempre quer fazer umas fotos, a gente vê, e aí eu fiz umas fotos. No momento que ela quis ter uma... Obrigada, vai terminar, eu vou lá fazer umas fotos. Só pra provocar, só pra provocar. O olho útil é agradável, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. O negócio foi dando certo. Eu deixei no meu bolso aqui. Pode pôr, pode. Quer que eu prenda aqui? É, pronto. O negócio foi dando certo, enfim. E aí, assim, era... Tipo, às vezes, ah, não tem a ver... Ah, tem uma plateia de um programa. Mas aí, tipo, já ia... Os olhos já começaram a brilhar, aquele universo... Então, foi ali que você começou a falar, puta, isso é da hora? É. Mas antes disso... Mas antes disso... Eu não seria, né? Mas antes disso... Antes disso, teve a parte fitness também, não teve? Não, foi depois. Foi depois? É, foi depois. Porque aí eu vim de um salão, né? E tal, eu continuei ainda no Gil ali, meio que... Mais ou menos, e tudo mais. E aí, eu comecei nos eventos, comecei a treinar, de... Meu, era... Assim, eu lembro das coisas hoje. É, não tinha nada do que a gente tem hoje de conhecimento, que tem no Instagram, que tem no... Não tinha rede social, nada. Né? Então, assim, esse negócio de fazer dieta... Cara, eu nunca tinha ouvido o que tinha que pesar, a quantidade de proteína. Né? Enfim, e aí foi o Garota Fitness, né? Que foi o concurso que eu participei, e era muito auge. Tinha saído pessoas, né? Que foram pro Big Brother, o Felipe Franco. Acho que o Felipe participou um ano ou dois antes de mim. Foi aquele noivo daquela loira, o Pânico, não foi? Da Juju, que hoje é adotado e tudo mais. Enfim, então, assim, participaram as pessoas. É, foi. Eles eram um casal fitness. É, era. Super concentuados, né? Exatamente, eu era a fã da Juju, que era por inquérito. Isso. Tem pédio por inquérito. Você fez teste? Não, mas a Juju também era fã. A Juju já era fã. Agora o do cara não sei quem é. É, eu não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Eles se conheceram nesse meio fit, né? É, é. Eles se conheceram, fazer a feira, eu lembro disso aí. Sim, sim. Teve uma marca de suplemento, que até a gente... Depois eu também fui patrocinada, que era a Neomutri. Nem se lembra, eles já foram... Né, lógico, sim, sim. Depois a Neomutri fechou, enfim. Mas, enfim, e aí... É que isso foi tudo meio... As coisas foram conhecendo o menu junto, né? Primeiro feira, 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 porque naquela época também... Estou falando há uns bastante anos atrás, quase 15. Era um auge, era um glamour, se pagava bem também, uma diária. Mas tinha que ir na parte do sofrimento, porque... Hoje, outro dia, eu fui em uma feira gravar, né? Eu gravo para alguns instantes. Hoje, o cliente deixa as meninas ficarem de tênis, deixa ficar de saltinho. Na nossa época, era saltando, né? Era saltando e horas em pé. Há 15 anos atrás... Não fechava ir no banheiro. Eu tinha que trabalhar de terno e gravata. Hoje, não tem mais isso. É, mudou muito, né? O dress code, né? Para ser chique, a dress code. Enfim, e aí, automaticamente, fazendo algumas coisas em TV também. E eu já comunicava, né? Eu já conversava, já muito bem. Aí comecei... Esfilei na Mancha Verde, né? Fui fascista na Mancha Verde. De nada perfeito. Foram acontecendo, aí dá visibilidade, né? Você samba também? Eu fiz. Você é fascista? Você é fascista na missão? Eu falo que eu fui uma das fascistas mais fake que existe. Porque eu só sabia me posicionar quando a câmera passava. Aí, nos outros anos, eu fui de carro, porque, tipo, meu... Eu não sabia igual as meninas, né? Mas era bonito, eu chamava atenção, precisava dar o up e tudo mais. Você usava aquelas fantasias de milhões, lá? Tipo, 20 mil. Tem mulher que fala, foi fantasia de 300 mil. Aí é quem tá no carro, de estado, tem. Tem, tem, tem. Tem umas coisas lá que são mais variadas mesmo. Tem que pagar uma vida, assim, para... Aliás, eu vi um vídeo da... Acho que foi da... Não sei se foi... Acho que Sabrina Sato, que ela desfilou em São Paulo e no Rio, no mesmo dia. Cara, assim, é um... Não, no mesmo final de semana, né? Não, no mesmo dia. Ela desfilou aqui. Então, vai ser. Não. É porque... E agora é dois dias aqui e dois dias lá. Não, então ela desfilou... Não, é porque... A escola foi quando eu acho... Qual a escola? Quem desfilou na... Foi ela. Foi aqui na Sata da Gatrões. Não, mas ela... A Isabel, acho que a Vila Isabel tinha caído. Então foi... Uma... Isso, isso aí. Aí ela foi... Eu lembro que ela fez uma logística de guerra. Correu, desfilou... Aí já pegou uma van... Eu lembro de... Ela já foi trocando no carro. Pegou o jatinho e chegou lá, desfilou. Cara, cara... E ó... Não, e assim... Sensacional. É uma responsabilidade muito grande. Eu falo assim... Porque as pessoas... Vê só o dia do time. É. Mas você começa a ensaiar, pelo menos que nem na mancha. Geralmente é no aniversário que é lançado... Que é em agosto. Samba aqui. Que é lançado o samba oficial. Então dali já começa a ter os compromissos. Quem é a área... Alas que são mais de comunidade, que precisa ter uma presença, você tem que ir toda semana. E lá era tipo... Tinha que assinar. Você não vê? O carro é mais tranquilo. Porque o carro você só tem que saber cantar e estar presente nos ensaios sérios. Então... Cantar e fazer um... Agora, assim... Tem alas que são coreografadas e tudo mais. Assim, é uma puta responsabilidade. É uma entrega muito grande. É uma entrega muito grande. Você falou... É bagunça, não sei o quê. Mas assim, é uma entrega, um comprometimento muito grande. Você está falando isso... Eu lembrei de uma convidada que está para ver aqui também. Que é a Ana Paula Minerato. Sim. E é gaviões também. Nós vivemos duas vezes muito. Ela também, né? A irmã começou mais, mas pelo que eu vejo agora, acho que ela está mais... Eu não lembro. Inclusive, as duas já fizeram ensaio na pegada. Você não fez ensaio na pegada? Ainda não. Ainda não. Não tem mais. Não tem mais. Mas aí é o gancho que eu estou dando. Isso é um gancho. Janeiro. Era muito legal. Era muito legal. Então... Você chegou lá em algum ensaio da revista? Sim, eu lembro da revistinha. Quem conhece a pegada sabe... Eu vou colocar umas duas fotinhos aqui dando a forma só para ver. Era muito legal. Era colírio, não é? Colírio. Colírio. Mas só que você não está entendendo o gancho que eu busquei. Agora em janeiro... Agora em janeiro... A pegada vai completar 20 anos. Caraca. É o tempo que eu tenho. E eu vou fazer uma edição especial e impressa. Tá? Já está... Fechado. Bolado. Na minha cabeça está, né? Só falta ter o... Caramba. A idade da pegada é minha idade, cara. Aham. Não pode. Não pode. Eu só filho nasci e estava saindo primeiro. Ele abalasse com a idade da Karina. Ainda a gente fazia. Não, Karina abalasse mais não. Era 22, né? Está com 16. Então... Você nem é adolescente já. Então voltando ao que interessa. Eu tinha dois anos. O que que é? Eu sei quem é. É o D novinho. A D novinho. A D novinho. É o D novinho hoje. Porque cada edição... A família do AD é muito grande. Então a cada edição que a gente faz aqui, cada programa, vem um parente. Ah, né? Então já veio o AD Tomô. Vixe, quem é o D no Crilson? Hoje é o Adeno Crilson. Adeno Reg. Adeno Reg. Hoje é o Adeno Vinho. Mas deixa eu voltar à parte interessante que eu tenho. Estou falando do Camila. 20 anos. Vai ter um ensaio, pessoal. E estamos buscando alguém para fazer o ensaio. Ah! Hein? 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 Vamos ver, vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Fica no ar. Ai, meu Deus. Fica no ar. Vamos deixar no ar essa parada. Vamos deixar no ar. Mas, ó. Deixa eu falar uma coisa. Brincadeiras à parte. Não é brincadeira não. Estou falando muito sério. Não. É 20 anos de trampo. Mas você acha que uma apresentação... apresentadora de renome... Hoje, conseguiu. Ela já vai contar como ela chegou. Você acha que ela vai querer ser o colírio da pegada? Eu tenho certeza de que sou muito. Não vai. Sabe por que ela não vai? Sabe por que ela não vai? Porque eu tenho outra pegada. É uma pegada. É claro. Mas eu já fiz muito ensaio. Se eu já tenho ou não, o que é, né? O não já tem, né? Então, evento, ensaio, mas a verdade é que quando você foi lá fazer participação, auditório, tal, ali, ali o... É, foi o começo, né? É, foi o começo, né? Porque era uma coisa que tinha agências que faziam, acho que hoje as agências nem fazem mais, porque tinha as meninas bonitas que ficavam no começo e tudo mais. E aí foi conexão. É uma coisa que me ajudou bastante também a dar uma visibilidade foi a época do boom do funk, que foi os clipes, eu gravei muito clipe com o Bonzilla. Você gravou bastante, né? Foi quando o Conde explodiu, eu gravei alguns clipes bem conhecidos, assim, tipo... Fala um, assim, o mais que está... Claro, eu gravei com o Livrinho, gravei com o Pedrinho, gravei com o Baile de Favela. Eu lembro que eu tinha uma conta, eu acho que tinham sido uns 45 clipes, assim. Sério? Entre fãs, até mesmo, pagodes. Então ajudou o funk que estava crescendo. Olha só. Apresentador. Ai, gente, está ficando... Funkeira. Não, não sou funkeira, não sou dançarina. Atriz, dançarina. Então, e aí, assim, por isso que eu falo, as coisas foram acontecendo juntos, né? Porque o canal do Bonzilla, que foi um dos maiores canais do Brasil, né? Um tempo, e ali ele foi pegando o negócio de viralizar. É o que explodiu, né? O negócio de... É, sim. Hoje eu vou proibidor, faz série, faz tudo. Mas, assim, começou no YouTube mesmo, né? Sim, sim. O funk que não ia para a TV, então quem ouvia funk e assistia funk, via no YouTube. Eu não sei hoje, mas o Bonzilla chegou a ser o canal com mais inscritos do país. Com mais inscritos, o que eu estou falando. Eu não sei também como está agora, mas... Então, isso que eu perguntei, né? Foi aí que fez o Google. Chegou a ser e um dos canais mais inscritos do mundo também, né? Sim, sem dúvida. Tem clipes de visualização. Eu lembro que teve o clipe do Capela, o Igual de Choro, que, tipo assim, a gente bateu dois milhões num dia. Era coisa que não existia, assim, né? É, a pegada está ali, ó. Está quase nisso daí. Está quase. Enfim, e aí, né? Então, essa visibilidade ajudou também. Aí eu comecei a fazer alguns quadros na TV, gravei no SBT, um quadro que era o Zé Lindo Se Divertem, aí já fiz desfile de lingerie na... Não, eu achava da hora o Zé Lindo Se Divertem. É pegadinha. Era pegadinha. É pegadinha, né? É tudo pegada. Pegadinha, pegada. Não é? Ó, tem uma... 20 anos está chegando, Karina. 20 anos está chegando. Pensa direito. Puta, eu achava da hora o Zé Lindo Se Divertem. Nossa, era muito legal, era muito bom. Vamos fazer com você e os velhinhos se divertem. Ah, mas eu já me divirto. Aqui eu já me divirto. Então, já estamos fazendo muito legal. Eu gravei também a pegadinha dos ramosos no programa do João Kleber, né? Toda vez que eu falo de João Kleber, eu sempre fazia teste de fidelidade. Não, não fiz teste de fidelidade. Você faria? Eu... Não, eu fiz um com o João Kleber, mas era pro Super Pop. Ah, tá. Porque uma namorada dele testou ele e a gente fez um teste de fidelidade com ele. Ele não caiu, né? Claro, já fiz... Agora conta a palavra. Era combinado, né? É claro. Então, voltando, já vamos... Tá muito sério. Quentinho, ó. Quentinho, ó. Ah, luva, super luva. Agora eu consigo voltar a conversar. Vamos já, né? Tá muito sério essas... Essas perguntas. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Carina, você andou já. Poxa, na TV. Andou nada. Vamos... Eu quero saber... Trabalhou, trabalhou. Não, deixa eu... A minha pergunta... Não, mas depois você pergunta. Vamos terminar. Eu tenho uma dúvida. Porque eu falei que eu tenho uma amiga minha que gravou pegadinha no SBT. Então, calma. Calma, calma. Você vai falar outra coisa. Tem uma amiga que gravou pegadinha no SBT e foi tudo combinado. Tudo, tudo, tudo. Foi um... Ela foi de atriz lá. Então, eu suponho que o João Kleber não ia cair num negócio de TV de... Sim. De graça, né? Talvez não seja combinado tudo, mas ele sabe que vai acontecer uma situação em breve que vão gravar. É, na rede de TV, você... Até por causa de agenda, né? Que nem quando a gente fazia pegadinha dos famosos tudo. Então, você tinha que combinar a agenda com a pessoa. Então, era muito difícil você conseguir ter uma ação. Isso tudo faltou há muito tempo, né? Porque eu tenho que ter uns 10 anos. Não sei se tem esse quadro ainda. Então, só que aí o que acontecia? A pessoa sabia mais ou menos o que ia ser, mas não sabia a ação, né? E aí sempre tinha um amigo, um produtor, um assessor, que passava algumas informações da pessoa que a gente ia fazer pra provocar mesmo, né? Então, assim, ainda bem que eu tinha o jiu-jitsu na minha vida, mas eu quase apanhei de verdade. Sério? Então, não era tudo fake? Não era tudo fake? Não, não era. Porque, senão, tipo assim, a pessoa vem pra cima, mas fica uma coisa muito esforçada. E as pessoas vinha... Quantas partes que ela fez? Ah, milhares, né? Minha, Deus. E aí, tipo assim, a gente falava coisas, tipo, às vezes um apelido, um negócio assim, que a pessoa não sabia que a gente sabia. Então, tipo, pegava num calo mesmo e vinha. A mulher melão também, eu fiquei cheio de unha, assim. Sério? Porque é, porque aí eu não lembro quais eram as situações, porque eu lembro que eu fazia um plágio, né? Eu falava que ela estava do piano no nome, que eu era a mulher melão de verdade, que ela era um fake. E aí, tipo, eu não lembro quais são as situações que eu falava, ela odeia que chama isso. Estava cheio de unha, mas não vai dar pra ela falar porque que ela falou que era dela, né? É, não, mas o meu... Está cheio de unha. Não era igual o dela mesmo, meu bem. Ah, não, não. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Enfim, e aí... Eu não tenho opinião formada. E aí, então, a gente tem que ter... Agora, quando eu fazia Os Velhinhos, tinha as figurações, só que eles não sabiam nada do que era cena, né? Até porque a gente fazia totalmente em lugares públicos, porque os velhinhos não eram uma pegadinha tradicional. Era mais, assim, como que era pra ver a reação das pessoas... Diante de um velhinho fazendo coisas de jovem, entendeu? Então, que nem... E aí foi engraçado, porque assim, eu conhecia um menino da produção por causa do jiu-jitsu, porque ele fazia jiu-jitsu e ele me seguia, aí é começo de Instagram, Facebook. E aí eu tava numa feira, que era uma feira até a Herói de Café, que eu trabalhava já pra CIMED, e aí a CIMED tava lançando um gel lá, que era massagem de misturante, enfim, não sei o quê. E aí... A CIMED tá foda, hein? É, né? Você é louca, cresceu muito. A primeira farmacêutica. É uma Dib Marques. É... Eu acho que, assim, eu admiro empresários. Sim. Cara, sim. E sabe o que foi a virada? A CIMED era da Herótica. Eles têm uma história, a CIMED, não sei o que eu tô falando nisso, mas eu vou falar. Eles foram fundados na década de 40, mas a história é legal. Sabe o que deu uma virada? A CIMED, assim, que deu um boom mesmo, além dele ser um cara muito de rede social e tal, enfim. Uma parceria com a FINE, cara, de doce. De doce? Já era grande, mas a FINE foi um boom, assim. Foi um boom, assim, absurdo de... Foi dois anos atrás, assim. Foi, foi... É, hoje é a que mais cresce, eles fazem... É tipo, vai, a FINE de doce. Padreção Palmeiras, né? É. Tá grande, tá no padrão. Não só Palmeiras, né? Sim. Agora a CBF. É, a CBF. Porque a CBF Palmeiras é assim, ó. Tá ali, né? É a mesma coisa. Diz a Copa aí que... A Copa não, as Olimpíadas, né? Que o futebol nem foi. Só as meninas que representaram novamente. Mas, enfim. E onde eu tava? Então, agora eu posso... Na CIMED, é isso. Que eu tava lá na CAMED, né? O produto e tal. Até hoje tem CAMED. E aí eles, cara, a gente vai fazer uma cena, você não quer gravar? E aí, óbvio que eu tava, como não era bem grande, né? O macaco que eu tava com a marca, ele disse, não, pode gravar ali, mas é espertíssimo. Acabou de falar do melão. Ela falou, é bem grande. Eu falei, é o nome da marca. Então, ela falou, é o macacão. O nome da marca. Aí eu falei, uuuh, pau. E aí era tipo assim, era uma roleta, né? O pessoal jogava e ganhava um prêmio. Aí eles achavam que era tipo comigo. Aí chegava assim, hora de citar liga e não sei o quê. Então, foi assim, aí eu comecei a me chamar pra gravar outras coisas e tal. E foi gerando essa conexão. E aí nessa época eu comecei a treinar. Aí eu falei, putz, vou participar do Garantar Ficha. Porque, como eu falei, as coisas foram acontecendo tudo meio que junto, né? E automaticamente comecei a ser convidada pra programas. Não tinha podcast assim ainda, né? Pra dar entrevista. Aí eu lembro que a primeira TV que eu vi... Você vê a moral que a gente tá dela vendo aqui hoje. Diante do jogo do Palmeiras, ela veio aqui na Serra gravar com a gente. Menos oito graus aqui. Ah, é. Hoje tá... Não, ontem tava. Hoje tá de boa. Mas tá quase. Tá baixando a temperatura. Ontem imagino que tava... Tá bem frio aqui. E aí eu fui dar entrevista lá num programa na TV Esporte Mais, que era em Osasco. E eles falam muito bem. A gente tava fazendo uns pilotos aí, né? Num programa que chamava Bombu na Nete. Você não quer gravar? Aí eu marquei e gravei esse piloto. Aí uma outra TV também, também, de Osasco, que era de futebol, né? Se lava na mancha e tal. E começou esse negócio de Mousa do Palmeiras e tudo que era página que tinha de palestrina, né? Eu ia num jogo e postava foto. Você foi Mousa do Palmeiras ou não tinha você? Não, eu participei de um concurso, que foi na verdade até da mancha. Aí eu fiquei internacionalista, mas não foi eu que ganhei. Mas assim, como eu ia muito em jogo, é... Meu, todas as páginas postaram. Eu falo, gente, eu fui intitulada pela torcida mesmo, porque eu não tive um concurso que eu participei e ganhei. Você tem, é melhor, né? É. É o melhor de todos. Mas assim, mas a galera... O melhor título é esse. O reconhecimento da massa, né? Esse é o melhor reconhecimento. E eu falo assim, até um... Tem um amigo esses dias, a gente conversando. Ele falou assim, Karina, você tinha que montar uma palestra de falar como que você consegue transitar no meio totalmente masculino. Meu, você veio no jiu-jitsu, você veio no futebol. Às vezes você grava coisa no meio do político e você consegue sair bem. Eu falei, eu acho que por eu ter crescido, eu nem sei como eu faço isso. Aí vai de encontro aquela pergunta que eu queria fazer agora, desde aquela vez. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A gente sabe que a TV já é um meio, meio bagunçado, digamos assim. O futebol só tem vagabundo. Ah, não. Não, vagabundo no bom sentido. É uma pressuposição. Vagabundo. Deixa eu terminar, que o Zé é preconceituoso. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Machista preconceituoso. É vagabundo no bom sentido da palavra. Não tem... É... Qual é o bom sentido da palavra? Bom, você... Qual que é o bom sentido, Val? Não sei. Olha o Fabinho fazendo de melindrado. Não. O Fabinho fazendo de melindrado. Olha o Adê. É Adê fazendo de melindrado. Então, vou falar o português claro. Só tem putanheiro na porra do futebol. A grande maioria, os que não são viados, é putanheiro. E... Mas não viado. Eu não sei. Então, eu... Quem não for, talvez. Você é putanheiro? Hã? Você é putanheiro? Não. Então, eu sou viado. Sou São Paulino. Ai, bebê. Não, falando sério. É um bando de cara que, mano... Eu estava acostumado ali com a mulherada... A mulherada dando em cima. Na TV, a gente sabe que é uma bagunça também. Aí tem o carnaval, que tem algumas coisas que... Lugares que eu já fui. Já fui. Na Gaviões. Mas tem as partes mais sérias. Mas tem as partes também que as meninas estão ali para se promover literalmente. O quanto você já teve de assédio, assim, de... É muito. É constante o negócio? Não. Hoje em dia, não mais. Assim, eu acho que... Com uma trajetória e depois de você... Dar uma bica em todo mundo. Milhares de não, tem uma hora que a galera cansa, né? Assim, tipo, já vê o seu posicionamento. Mas no começo, acho que todos os começos, né? Todo mundo vai, o que quer testar a sua febre, parece, né? Assim, então... Até porque é tão comum, né? Para eles, às vezes. É, é. E ele estava me criticando para melhorar. E eu tento melhorar, né? Não, eu brinco, mas é óbvio. Mas, assim, o homem... O homem... Me parece ser uma coisa que vem da natureza. Na natureza, o macho tenta sempre dominar a região das fêmeas. Briga com outros machos, por quê? Para reprodução. Isso é a natureza. Os leões. Os bichos, os bichos, os bichos. O homem, óbvio, a gente é racional. A gente não tem essa questão de território... Territorial. 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 Isso aí. É, a gente não é territorial. Mas a gente tem... Territorialista. Quando você está solteiro, o que você quer? Conquistar. Casar. Não. Não, casar não. Sabe por quê? Quando eu estou solteiro, eu tenho uma ideia que eu quero tirar outra. Casamento é igual ao submarino. Foi feito para afundar. Às vezes, boia. Entendeu? Só para complementar. Posso falar. Não, então. Então, vai afundar. É igual ao submarino. Vai na minha. Vai na minha. Não vai nada. Então, é brincadeiras à parte. O homem, quando vê uma mulher, se fala de mulher, o que ele quer? Se relacionar com ela. Pode ser um objetivo mais sexual. Pode ser um objetivo mais sexual. Pode ser um objetivo de envolvimento emocional. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo problema no desrespeito. Sim. O cara que não respeita o limite que você coloca. Agora, um cara, por exemplo. Eu sou solteiro? Você é solteira? Eu acho você legal, interessante. Qual o problema de eu tentar mostrar meu interesse? Nenhum. Nem um objetivo com respeito. E hoje o negócio está tão chato que, de repente, você faz isso, ela pode te processar por assédio e se está fudido. Sim. E, às vezes, é uma coisa normal. Hoje, as coisas mudaram muito. Até em meio de TV, assim. Não tem mais essas conversas. Ai, tem que ir ali e conversar com não sei o que. Teste do sofá. Teste do que. Teste do sofá. Teste do sofá. Teste do sofá. Já te... Não. Nada, nem... Não, não, não. Mas você chegou a recusar, já? Não, então. Não tentaram. Nunca teve? Não, nunca teve nada. E de jogador, qual foi o chaveco mais furado que você já teve? Se quiser falar o cara, pode. Você não vai falar o cara. Ela não vai falar o cara. Não, de repente, vale a pena. Não, não vai ficar. Não, Fabinho, antes dela dar a resposta, você responde por ela. Como é que ela quer falar? Como é que ela quer? Lógico que não, né? Eu também acho que não. Mas qual foi o chaveco mais... Ô, Faustão, deixa eu responder. Faustão, ele não para. Ela me conhece há mais de 10 anos. Ele não para. Ela me conhece há mais de 10 anos. Não para, não para. Ela me conhece há mais de 10 anos. Então, eu acho que assim, teve fases do momento, tipo assim, às vezes de... Primeiro, por mais que eu seja durona assim, eu também tenho horas que eu... Você é humana, né? Não, e meio ingênua. Então, assim, eu demorava para entender que a pessoa... Ah, ingênua. É verdade. Não, sabe? Não, às vezes... O cara X, tipo, está afim, sabe? Então, às vezes, eu falava assim, não, não é possível que o cara é muito ídolo e tal. Então, aconteceu. Falta o que? É cima, né? Porque não é possível. Você é bonita. Não, não, não. Mas aí, o cara X acabou de falar... É, o cara X acabou de falar. É a ingenuidade, ela acabou de falar. É a ingenuidade de você estar começando a entrar no meio, entendeu? Ai, Deus, caralho. É, ou de repente a pessoa... Ah, a Fabiola, eu já tive essa situação também. É, a gente pensa assim, ah, o cara X, tipo, putz, ok, tal. Mas, às vezes, até tem um interesse, tipo, meu, vamos sair para jantar, uma coisa diferente, né? E, mas assim, eu não, como jogador, eu não tive problema, assim, de, tipo, ser invasivo e tal, porque eu sempre me posicionei. Eu tenho isso também. Então, eu vou ampliar, né, já que não tem jogador. Mas qual foi, assim, aquela chavecada mais escrota, mais zoada, assim? Não, mas eu não perco. Não, mas eu não perco. Não, mas eu não perco. Jornalistas, assim. Jornalistas? É, os medalhão aí, que, meu, foram muito escrotos mesmo. Ah, e escroto, escroto, ruim. Muito, muito mesmo, de, tipo, meu, posso mudar a sua vida, te apresento para não sei quem e tal. É, tipo, brincando com um sonho ou com a sua profissão mesmo, né? Com o seu futuro, assim, de, tipo... Que deve ser comum os caras fazerem isso. Assim. E, assim, eu falo, assim, porque o jogador, independente, tipo, de ser escroto ou não, ele tem, ainda, vantagens para uma mulher, né? O cara tem grana, tem dinheiro, pode ter posição. E, querendo ou não, ainda, por mais que o cara, às vezes, não seja tão apadrinhado com a beleza, né? O cara, ele é um atleta, ele não tem que dizer o quê. Porque, mano, o cara é gente finíssima. Não, você não ganha valor, né? Pelo menos, ele é magro e forte e gostoso. É, então a gente vai precisar. Tá bom, tá bom. Caralho, tá bom. Ó, você não é magro. Você não é forte. Você não é gostoso. E não é jogador de futebol. Você tá fudido. E eu também, né? Não entendi o recado. Aí, às vezes, tipo assim, um acontecer de... Pô, uns caras... O cara não tinha nada, assim, né? E com os papos furados e querendo ter um xaveco como se fosse um jogador. Isso que é o pior, assim, sabe? Então, foi mais, assim, escroto mesmo, assim. Mas, assim, você falou do cara do escrotão. Mas, assim, eu queria saber se teve algum exemplo que na hora, talvez, provavelmente, não foi agradável, mas depois de um tempo você achou que foi engraçado. Porque tem situações que a gente passa que, às vezes, é ruim, mas depois você olha direito, assim, e fala, puta, que coisa de tão ridícula, assim, é engraçado. Teve alguma que você lembra, assim? Cara, teve uma vez que o Dinei foi na TV Guarulhos, no programa que eu apresentava. Eu falo isso porque, tipo, depois eu encontrei ele, eu zoei pra caramba. O Dinei do Corinthians? É, o Dinei do Corinthians. E, assim, acho que eu tinha ele em redes sociais e tal, e aí ele brincava, ó, linda, não sei o que, não, vou sim e tal. E aí, a gente falando do programa, tipo, de futebol e tudo mais, ele, tipo, mano, já veio casal vivo, assim, mano. E, tipo, eu fiquei muito sem graça, né? O Dinei? É. O Dinei não é gay? Não, ele usou calcinha na fazenda, né? Usou a fazenda. Não, mas o jeito de falar, ele é quase... O que você acha de homem que usa calcinha? Não, mas eu tô falando bem sério, sem preconceito, porque, às vezes, até a forma... Eu já vi entrevista dele, que ele fala mais assim do que o Richarlison. Pô, o Richarlison é assumido gay, né? Sim, sim, total. E o Dinei... É, eu tô falando, sim. É, eu tô falando, sim. É, porque eu tava falando... Pode ser. Mas o Dinei, eu vi uma entrevista dele que ele tava mais... Como é que fala? Dando brecha, né? Dando... É, é... Que o próprio Richarlison... Não, é, então... Ele namora, foi casada, ele até participou lá do Power Cup e com mais mulher, né? Então... Não, mas na fazenda ele tava, tipo... Eu não sei. Não, tem um monte aí, né? Que é... Eu sei... Tem cara que é boa... Minha mãe é viciada em reality show. Big Brother, Fazenda, Power Cup, ela assiste tudo. E eu comecei a assistir pra poder... Pô, eu chego na minha mãe e... Fazer o Dinei de Pauquinha. Como é que é? Fazer o Dinei de Pauquinha. Fazer o Dinei de Pauquinha. É lógico. É a única coisa que eu queria falar. Isso é uma bichona! Vamos só voltar, então. Você já falou da apresentação. Você foi... Pô, você foi lá, o bichinho te picou quando você fazia a participação e tal. Quando você falou, meu, eu quero estar do lado de lá, apresentando, sendo repórter... Quando que foi assim? Lá no Tomás Mazzoni. Lá no Tomás Mazzoni. Eu acho que não. Eu acho que não. Tô brincando, né? Eu já tava fazendo as coisas melhor. Eu nem sabia que você fazia de verdade. Quando eu te chamei, eu não sabia. Na verdade, eu acho que foi até antes, né? Pelo que eu tava falando, é bem antes. Sim. Eu falei, preencher o saco, né? Pra brincar, mas... É. É, porque aí eu fiz... Eu fui ring girl também. Aí a gente conheceu quando eu fazia o Thunder Fight. Não foi? Foi ring girl do... Do Thunder. Não. Não foi no Thunder que a gente conheceu? Não. A gente se conheceu antes do Thunder. Oh my God. Na Praça d'Arvore. Não vai saber agora. No Thunder Fight, não foi? Ah, foi no... Putz, pode crer, no Hot Body. Hot Body. Eu tava tentando lembrar qual que era a segunda. Cara, eu não tava querendo no Thunder Fight. Eu tava com a Hot Body... Hot Body. É verdade. Ainda tem Hot Body? Tem, tem. Tem, tem. Eu encontrei o de Mauro na... No... Onde foi? No evento. No Fight Music. Ah. Aí a gente... Ele falou que tá na próxima pegada. Ele tá. Ele tá. Ele vai entrar. É verdade. Foi lá. Ela tava fazendo trampo lá por eles. É. Né? Divulgando lá. Foi quando foi a Bianca? A Bianca Cheta? Ou foi o dia que foi a Graciane? A Graciane. Ah, eu entrevistei ela. Mas eu não cheguei... Eu não cheguei a Bianca. Ah, do Bé. É. É. É essa daí mesmo, a Graciane. A do Bé. Superbosa. Isso é uma falta de respeito. Fala pra gente. Conta um pouquinho da sua carreira como apresentadora. É. Até chegar no hotel. Eu comecei a dar entrevistas, né? Nesses programas. E a galera... Né? Você fala bem. Você se comunica. Pra falar a verdade, antes de tudo isso, eu já tinha... Tinha uma TV lá do ABC que fazia um shop tour. E aí eu anunciava no meu salão, né? Que eu tinha um salão de beleza, lembra? Daquele tempo. É, eu lembro, sim. E aí, tipo assim, quando eu ia gravar lá, eu já comecei. Ele falou assim, não. Eu fazia junto com o apresentador do meu salão. Ai, Karina, como que é? O endereço? A promoção da semana e tal, tal, tal. Então, dali já me começava. Porque eu falava sozinha, praticamente, né? Você mesmo que ia apresentar no salão, né? É. Exatamente. Já era influência na época do Orkut. Você pagava e fazia o trampo, né? É. Exatamente. Exatamente, né? Mas passava. E na TV local eu colocava, eu mandava o vídeo pras clientes, né? Que era no começo do WhatsApp. Então, era uma coisa bem diferente ali da época. E aí, automaticamente, aí, esse piloto que eu gravei, deu uns dois meses e me chamaram, né? Ele falou assim, meu, tem que treinar e tudo mais. Aí, o Guilherme, que até foi o narrador do Fight Music Show, que eu tava lá com ele, ele me levou. Ele pegou e falou assim, cara, então eu falei assim, tem esse programa com a Bombonanete, né? Que você vai ser apresentadora. Mas por que que você não pega esse dia que você vem gravar e aí, tipo assim, você participa de outros e tal e vai pra você ir pegando o jeito. E aí, eu lembro que eu ia toda quinta-feira pra lá. E essa TV, a TV Esporte Mais, era a TV do seu Mário Teixeira. E o seu Mário era dono do Aldax. O time Aldax de futebol. Então, ele começou a ter essa ligação com o futebol. Ele já gostava do Palmeiras, já era palmeirense, mas não acompanhava o futebol ainda com uma totalidade. A princípio, né, por causa do Gil, eu fazia o Thunder Fight já, os eventos. A gente queria fazer até um programa voltado pro fitness, né? Pra luta, que não tinha. Tinha até uma loja lá de Osasso que queria patrocinar e tudo mais. Só que o futebol, aliás, tem muito. Futebol é futebol. Ah não, é. Futebol é Brasil, né? É um programa que era bem conhecido lá, que era o Mais Resenha, que o Vampeta, ele era o presidente do Aldax, na época, então ele fazia. Era o Vampeta, o Godoy e a Juliana que apresentava. Então, quando a Juliana não ia, eu comecei a apresentar num lugar. Então, eu fui pegando todas as beiradinhas que tinha ali, né? Tinha a Link Ao Vivo, que tinha um programa que era meio-dia, que era com o Roberto, o Ronaldo. Ele era um homo aresta, não lembro o nome dele. Então, a gente fazia Link Ao Vivo, meio pânico, aquela coisa. E fazia embaixadinha, brincadeira, higiene de cana e dava prêmio pra galera. E, meu, Osasco, tipo, é o melhor lugar pra fazer coisa com o povo, né? É. Você pode ver que, tipo, o SBT, a STD, tudo que vai fazer, o povo fala, coisa engraçada, é em Osasco. Porque em Osasco, a gente tem uns personagens bem interessantes. É todo mundo, né? Aí, Birinho, Valéria, Birinho, tá ouvindo aí, né? Então, isso foi... Eu tenho medo de Osasco. Tem medo? Tem. Osasco. Mundo de Osasco, né? Mundo de Osasco. Foi gerando uma bagagem. Lógico que nisso daí teve vários erros, né? Mas, por ser uma TV menor, não teve esse risco de viralizar. Não tinha isso, né? Não tinha, né? A agilidade de viralizar, assim, como hoje. Então, hoje, pra errar é mais difícil, né? E fui aprendendo. E aí, eu fazia o Bombonanete, fazia um outro de cinema também, que era Dicas de Filme. E, de vez em quando, comecei a fazer esse lance aí do programa da Juliana. Aí, uma outra TV de Osasco também, que era o Conexão Esporte, aí ele já me contratou pra ser comentarista. E aí, eu falei, cara, eu tenho que começar a entender. Futebol. Fiz um curso de coach na T360, mas futebol você aprende assistindo. Não tem jeito. Não adianta você falar, ah, eu vou assistir o programa de não sei o quê. Não. Você tem que ter a sua opinião. Você tem que começar a fazer linha, começar a levar. E você não copia, né? Porque, às vezes, eu vejo, assim, muitas pessoas... Então, homens e mulheres, ou mais mulheres que queriam começar no futebol, muito querendo falar a opinião do outro. E aí, é onde caí em contradição. Então, quando você assiste o jogo... Vou te fazer uma pergunta com relação a isso daqui a pouco. Eu estava presente, né? E aí, comecei a frequentar mais estágios também, né? Não era tão conhecido assim, no meio do Palmeiras. Então, eu ia muito assistir jogo. E, antes, era muito mais fácil, né? Porque os jogos eram mais terça, mais quarta, quinta. Agora, eu tenho jogo todo dia, né? Sábado. Então, todo dia tem jogo para trabalhar. Sábado à noite, né? Na hora da balada, vai fazer. Escolher ali os principais e ir assistindo o jogo. E hoje você consegue comentar um jogo com propriedade. Falar o que está errado, a linha de marcação, não sei o quê. Antes dessa resposta. Isso mesmo. Hoje, qual o programa que você está apresentando? Hoje? Nenhum. Nenhum? É. Porque eu entendo no seu Instagram, você tem um monte de seguidor. Eu trabalho na rede de TV, em uma série, canal de YouTube, enfim. Sim. Hoje, onde eu quero te ver? Quero ver a Karina no esporte, enfim. Onde eu vou te encontrar? É. Eu estou dando uma ressignificada do esporte, não só no futebol, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas pausas para as pessoas te desassociar, né? Então, até final de 2023, eu fazia os jogos, os pré-jogos na Rádio Facneta, no YouTube, né? E aí, eu estou voltando àquele sonho lá do começo. Eu queria ter feito outros esportes, outras coisas, e a gente está começando a trabalhar dessa forma também. Então, eu estou trabalhando nas redes sociais e isso, né? Foi onde, que nem teve o evento de MMA que eu apresentei em dezembro, em Marisias, no qual ele conhece, que é o Profite. Ah, não. Não vamos falar do Profite, não. Porque eu não gosto do Lourenço. Porque o Lourenço é uma pessoa não quista aqui no Pegadaria. É, todos sabiam. Não é. Eu não gosto do Lourenço. Ele nem veio gravar com a gente. Sério? Não, ele é chato pra caramba. Brincadeira. Ele é amigão nosso. Ah, sim. E já esteve aqui. Quem quiser, assiste aí. Está o link. Deu em cima de mim, mas eu não gosto dessas coisas. Ah, não. Isso daí... De quem? De quem? De quem? Eu sou nordestino cabra macho. Eu falei... De quem o Lourenço não deu em cima? Acho que de todo mundo que eu conheço, o único que ele não deu em cima foi de mim mesmo. Sério? E de resto... O AD. O AD... Não. Nós, o AD. Eu vou incluir o AD na lista. Mas tirando eu e o AD, eu acho que ele... Ele é vagabundo. Ele é vagabundo. Um beijo pra você. Volte, volte. Você e o Genival. Foi muito engraçado aquele dia. Genival também, um querido. Ele se perderam no caminho. A gente foi resgatar eles no meio da cantar. Ele não tem no sal. O Lourenço vindo pra gravar. Ele comentou que era bem longe. Ele, meu... Mas era outra casa. Ah. Mas acho que a outra casa era mais fácil de achar até. Se foi assim. Foi dentro do condomínio. Ele não veio. Foi pro outro lado. Só que quem veio dirigindo foi o Genival, né? Bom, mas vamos lá. É, vamos lá. Retornando. Então, porque... Mas isso começou, na verdade, quando eu tava fazendo Galera Esporte Clube, né? Na RedeTV, que era um programa que a gente falava de todos os esportes, né? Então, eu conheci muito atleta olímpico, muitas outras histórias, além do olho forte do futebol, além da grana do futebol, além de todo o glamour que tem no futebol. A gente começou a conhecer pessoas que, cara, rala pra caraca e as histórias não eram contadas, né? A grande maioria do esporte nacional é isso. A grande maioria. Aí o cara chega lá e ganha a medalha de bronze no judô, no prata no remo... Aí a galera fala, caralho, o cara não ganhou ouro. É ruim pra caralho. O cara não ganhou ouro. Os caras tão num puta de auge, marcando... Mano, uma das coisas que marcou, até antes de você falar, agora é falsão mesmo. Mano, uma das coisas que me marcou do pouco que eu assisti as Olimpíadas... Acho que de todas essas daqui eu assisti pouco, mas eu assisti menos, né? Até porque era só o globo, talvez não tinha tanto e o tempo também, né? Mas eu acho que assim, todos os... Em vários dos que eu vi, os caras bateram, superaram as próprias marcas. Sim, sim. Então, o cara chegar lá, chegar numa final da natação, chegar na final do atletismo, chegar na final da ginástica artística, né? Artística. Que era das bolas lá, que nunca tinha chegado. Isso daí, pra quem tá assistindo ali, é bosta, não é nada. Agora, pra quem é do esporte, sabe o quanto que evolui e o quão pouco eles têm de apoio. Eu só acho uma coisa, não venha querer romantizar a derrota. Cara, você acha que... Podem discordar de mim, eu não tô nem aí então, eu quero que se foda. Você acha que... Meu, a pessoa... Derrota é o Brasil não chegar no futebol, nem ir pra... Não, não, derrota é você tentar entre os três primeiros, pra mim. Ah, mas eu era vigésimo, virei décimo. Grande bosta, se não é o finalista. Você acha isso uma bosta? Eu acho que você tá romantizando a derrota. Não, o cara não era nem pra chegar lá na final. Não era porque... Não era porque... O cara foi com o intuito, mas ele não era... Se você me fala, se você falar assim... Olha, eu não fui atleta de alto nível, mas eu tenho atividade física no meu dia a dia. Eu falo. Tem muita diferença quando você tá com uma estrutura melhor. Lógico. Quando você não está com uma estrutura melhor. Tem, lógico. Do seu resultado, o resultado físico, a sua condição, o seu jeito de dormir, a sua cabeça e tudo mais. Então assim, no Brasil, a gente não tem o básico ainda. Nada. Pra ter mais pessoas competindo em alto nível e tudo mais. Você não tem o básico na saúde e na educação. Exatamente. Que vai ter no esporte. Então assim... E o básico que os outros países têm, já é no básico da educação. Porque na escola dá o básico no esporte. O básico deles é a nossa alta performance. É? Essa é a verdade. A gente tem alguns esportes que estão valorizados. Mas não muda a conclusão, gente. Não. Acho que é assim. Caralho. Cheguei em 40º na maratona. Nossa, que legal. Fui 80º agora vendei em 40º. Que bosta. Que bosta. Vale quem ganha. Ah, para. Não vou romantizar a derrota, não. Você tá sendo... Eu tô sendo radical mesmo. É radical. Pra mim... Você tá sendo ignorante, idiota, sei lá. Mas por quê? Ah, pode ser. É, mas eu acho que é romantizar a derrota. É um cara que não tem um apoio. Não, um cara que não tem um apoio. Perdeu, meu irmão. Perdeu. Não vem contrapassa. A gente combinou. Primeiro foi o Kiko. Depois foi você. Agora é o Kiko. Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Vocês me deixam louco. Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Vocês me deixam louco. Carina, tá na moda agora... Na moda não, porque posso parecer ofensivo. Assim, hoje tem um movimento querendo forçar uma cota feminina em tudo. E me parece, aí é uma impressão minha, que não é diferente no mundo do esporte, inclusive na narração e comentário. Então lá na Globo a gente tem a... A Renata. Silvérios. Isso, a Renata, narradora. Aquela moça que ela é super polêmica, que é comentarista... Da Globo também. Da Globo também. Inclusive fizeram agora uma transmissão na Olimpíada. Não vou me lembrar agora, enfim. Ô produção, acha aí. Acha o nome da comentarista. Agora eu tenho balas de cristal por acaso, né? É uma moça super, assim... Ela tá sempre... Na Olimpíada? Foi na Olimpíada. Não, ela é comentarista de futebol na Globo, no Sport TV e tal. Mas na Olimpíada fizeram uma transmissão só feminina, né? Ah. E eu lendo, eu vi muita crítica. Eu, particularmente, eu não gosto da... Do... Da narração da Renata. Foi essa pergunta que eu fiz daquela hora. Não gosto. Mas não é que eu não gosto porque ela é mulher. Eu não gosto porque eu não acho que ela é uma narradora. Que ela é uma narradora. É, eu não gosto. Entendeu? Não é preconceito. Você acha que eu tô sendo preconceituoso ou você fala, não, é legal pra caramba? Quando você ouve. Você vê o jogo do Palmeiras. Na roja. Mas antes disso, ela poderia responder se ela gosta ou não. Ah, eu só comentei. Que foi a pergunta. Ah, é um pouco... Não, mas você gosta de ouvir... Ouvir, ouvir. Ouvir de ouvir, eu digo. Você acha... Eu, particularmente, eu não gosto porque... Não... Nem pela voz, pelo timbre, que tem muita gente que critica. Eu, na verdade, como eu fiz uma base de rádio, uma boa narração é aquela que você fecha os olhos e você consegue imaginar tudo o que tá acontecendo. Então, nos jogos dela, eu já fiz esse teste e eu não sei o que tá acontecendo. Não só dela, como também muitos narradores nossos. É isso que eu ia falar. Homem também. Uma geração nova, assim, que... Comentando, conversando, às vezes faz piada, né? Então, assim, é... A emoção... Concorda, claro. Tem um galvão que tinha um Luciano do Vale, que você realmente... Ulisses... Eu já vi Ulisses na cabine narrando. É uma coisa de louco, assim. E tantos outros. É... Narrando o jogo, assim, ao vivo, você vê ali da cabine dele pra Rádio Bandeirantes e você fala, cara, esse cara é um monstro. Assim, né? Até agora também, recentemente, na Rádio Crack Neto. É... A riqueza de detalhes, né? Até o Sidney, que é o sócio do Neto na Rádio Crack Neto no YouTube. Ele falava assim, meu, vem no estúdio porque aqui você vai pegar os detalhes. Você fica atento a detalhes que quando você tá comentando pra TV e tal, é diferente. Porque a rádio, você tem que fazer a pessoa imaginar. Claro que... Você tem que falar com detalhes. A perna esquerda passou na linha, no lado... É uma coisa muito subjetiva. O que me agrada pode não te agradar e vice-versa. Sim, sim, sim. Mas assim, de modo geral, eu vejo muita crítica. E quando tem crítica, sabe o que eu vejo? Você é misógino. Você é machista. Ah, hoje em dia tá... Não, mas na verdade, eu não gosto da narração dela por esse motivo. É... Não me transmite emoção. É... Eu não fecho o olho e falo, caralho, eu não preciso nem ver. É... Eu acho que muito, pra mim, é até o tom da voz também, de verdade. É... Porque assim, é uma coisa que me incomoda. Porque ela dá um... Tipo uns gritos, velho, uns derro, que assim, parece até ser forçado, de verdade. Eu não sei... Eu não tenho crítica de ser homem ou mulher. Mas de repente... É... É... Ó, vai pro ar ainda. O pessoal vai te pegar no seu pé. Sim, não. Estudando... Tipo, pra quem estuda timbre de voz e tal, 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 às vezes, a voz dela não consegue chegar num grave de uma... De uma narração prolongada, né? Uhum. Que a voz do homem consegue alcançar, né? Mas... É... Eu acho que teria que ter outras opções. Mas assim, na verdade, teve uma mudança muito grande, principalmente, né? Falando em globo, até pelo que você comentou, de... Não só de ter que ter mais mulheres, mas assim, de ter que ter um perfil mais humilde de pessoas também, né? Isso já foi publicado... Eu posso ser mais polêmico, então? Pode. Vocês falaram de que é comentarista... Isso, eu ia pedir. Não, comentarista. Comentarista é... É... Eu acho que é a Ana Thaís Matos. A própria? Ana Thaís Matos. Eu ia falar a Ana Issa... A Ana Issa... A Ana Issa é do... A Ana Issa é do... A Ana Thaís Matos. Não, ela tava na Olimpíada. Fizeram uma transmissão... É que eu assisti mais Esporte TV e AKZ. É... Ela criticou muito o treinador da seleção feminina, o cara... Não, eu vou te dar um exemplo, assim. É... Ele falou... O... O AD falou... AD Novinho. O AD Novinho. AD Novinho. AD Novinho, não. AD Novinho. Falou assim... Que a Ana Thaís Matos criticou muito e tal. Eu vou te... Vou dar um exemplo que eu acho que abarca. Seleção... Abarca. Tudo que eu... Abarca. É uma pergunta, né? É... Seleção feminina sempre teve treinador masculino. Sempre teve. Aí chegou uma hora, um momento da história... Tem que ser mulher, porque se a feminina é mulher... Trouxeram a Pia, a loira lá da Rússia, sei lá da onde ela... Alemanha, né? Sei lá da Europa lá. Ela... Acho que era... Ela fez um trabalho péssimo. 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 Ela teve... Ela teve até um problema com a Cristiane, né? Sim. Que ela meio que... Tinha uma rixa, não sei se... Né? Resumindo. Veio agora o Elias, né? O Elias. André Elias. André Elias, que era do treinador Corinthians, feminino... Era do Aldax, primeiro. Do Aldax, primeiro. Eu tenho uma entrevista com ele. Sério? Eu posso fazer uma aspas? Então, vamos lá. Depois virou o Aldax, Corinthians... Mas tem link da entrevista? Não sei. Eu tenho a foto. Tem? Então, não. A foto será... A foto é o link e vai aparecer... Não, mas só para concluir assim. Aí veio o André Elias. Assumiu a seleção feminina, depois da Pia. Não. Isso, não. Não. E veja. Fez o Brasil voltar a ter uma prata, que é um puta resultado. Sim, é. E por muito tempo, né? Ganhou da campeã mundial, né? Da última Copa, que foi a Espanha. Sim, foi a Espanha. Sensacional. Sensacional. E por pouco não... Não ganhou dos Estados Unidos, porque o futebol dos Estados Unidos é outra coisa. Porque assim, o futebol feminino, as grandes potências eram os times do interior. De dois mil... Não sei se foi dezessete ou dezoito, que meio que foi uma... Obrigatório, né? Os times grandes de São Paulo, ter os seus times femininos. É. A Ferroviária é uma potência. A Ferroviária, o Rio Preto, eram maiores. Eu acho importante. Tem que incentivar, pô. E... E aí, né? Só que assim, não é de uma hora pra outra. Uhum. Você consegue ter crates. Logo, é um tempo, né? Eu acho que daqui, tipo assim, a gente tá na metade do caminho, mas uns cinco anos, já melhorou muito. Uhum. Porque eu lembro até quando o Rio Preto, que era muito forte no feminino, e o Suebe, que era o presidente na época, a gente tentou fazer algumas coisas assim, de gravação e tudo mais, era péssimo de assistir. Né? Assim, era difícil. Então assim, já melhorou muito. Hoje você já não vê, você já vê cada um na sua posição, entre a linha e tudo mais. Era amador total. É. E aí depois, então. E aí entrou uma outra coisa no futebol feminino, que era aquela coisa de só ter mulher, tudo mulher, só trabalha mulher. Isso que eu... É ridículo, né? E aí eu lembro que eu comentei, eu falei, cara, o Arthur faz um trabalho maravilhoso, porque aí nisso, né? Ele foi do Aldax, aí foi o Corinthians, Aldax, depois fez um Corinthians e tipo, o Corinthians já tinha um time muito forte, que era um time antigo. Né? Então assim, que nem o Palmeiras, São Paulo, Santos. Montava um time e tal, tava no outro ano. Começava tudo no zero, começava tudo no zero. Agora tá começando a manter jogadoras assim, tipo, de uma temporada pra outra, né? Então... Porque tá começando agora, né? Tá começando a fomentar. Até quando ele fez a convocação, muita gente criticou, ele é, mas praticamente o time do André é o Corinthians, né? A seleção do André é o Corinthians. Mas é porque ele já tinha uma seleção, ele já tava muito dando, exatamente, acompanhando o futebol feminino. Então ele já tinha, ele só não conseguia fazer a menina de fora. Mas só que a diferença, agora acho que assim, só pra... Eu vou falar uma coisa que eu tô querendo fazer um xixizinho. É. Mas é uma coisa muito importante, que assim, a diferença do futebol feminino Brasil e Estados Unidos. Cara, meu primo, há muito tempo atrás, eu acho que nem tinha pegada. Ele foi pros Estados Unidos, ele era goleiro, pra dar aula de futebol feminino. Há muito tempo atrás. Então lá, tanto é que o futebol feminino é muito mais forte que o masculino. E é uma coisa de base. A gente vai voltar ao que a gente estava falando agora há pouco. A base, a base do esporte das meninas, lá é futebol. Lá é o país do futebol feminino. Mas é o começo do que a gente falou assim, porque muito, é, ainda tem um preconceito de meninas fazendo esporte de meninos. Lógico que tem. Isso não faz. Principalmente quando quer começar quando criança. Lógico. Mas assim... Entendeu? Tem sim. As meninas começam, elas não começam com 7 anos, igual os meninos. Ela vai... Não, mas ela vai começar onde com 7 anos? Todo sorrinha, só que não tem turma só de menina. Exatamente. Você tem que jogar com os meninos, aí às vezes o pai não quer. Eu sou pai, você também é pai. Aí se eu colocar minha filha pra jogar futebol, ela vai virar sapatão. É. Não tá preconceito do pai. Não. O que tem que pensar um pouco atrás? Um pouco atrás. Não, não. Ainda tem um monte que pensa. Tem um monte. Isso tem. Mas a questão é outra. O que eu quero dizer é assim, impor, por exemplo, que no esporte feminino, o futebol é um exemplo, mas qualquer outro. Se é um time feminino, tem que ter uma treinadora feminina, uma massagista feminina, uma médica feminina. Se o médico homem é melhor pra tratar naquele momento, aquele determinado... Quem impor a mulher só pelo... Porque é médico, né? Ele é médico, né? Mas isso é isso, né? Tá acontecendo em várias... Posso dar um exemplo? É isso aí. Não é o melhor, né? É... Eu posso dar um exemplo muito... Que preenche a cota, ou que agrada a militância. Eu posso dar um exemplo, assim, que deixa muito claro? Por exemplo, minha esposa. Ela fala que os melhores... Ginecologistas. Os melhores que ela teve foram homens. Mano, e é pra mexer ali no bagulho que, né? Que ninguém deveria mexer, assim. Tem traço. Mas assim, é coisa que não deveria... É... Quase nunca... Quase nunca... Tá explicado porque os melhores foram homens. É... Talvez seja... Entendendo... Agora tá explicado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá sensacional, mas... Chegou uma hora que tem que acabar. Chegou a hora. Chegou a hora. Infelizmente. É. Olha... Toda a coisa é boa. Toda a sua. É... Deixa eu só terminar disso. Eu dei uma pergunta. Você perguntou onde as pessoas me acham agora. É isso. Eu não quis falar hoje. Não, mas eu não quis falar. Entrou um monte de assunto. Então fala, depois a gente volta. Ah, tem uma pessoa que atropelou. Ainda... Eu, na verdade, sou uma pessoa que eu sempre aprendi a... A gente vive num mundo diferente, né? Então não tem como... Não tem, não, né? Eu nunca fui uma pessoa que me conformei a uma coisa só. Então mesmo quando tava rede de TV e outras coisas, eu sempre abri meus leques, né? Então eu sou mestre de cerimônias também. É... Trabalho com... Muito no meio corporativo. Então apresento eventos corporativos quase praticamente todas as semanas. Gravo muita coisa pra produtoras. Então sempre fiz isso paralelo. Só que quando a gente tá numa emissora ou algum projeto... Tem menos tempo, né? A gente divide essas coisas, né? Às vezes eu acabo até tendo uma rentabilidade muito maior, né? Fazendo... Indo pro corporativo do que na TV. Hoje a TV... Mas a TV é uma grande vitrine. Traz um grande prestígio. Traz um grande prestígio. Traz um corporativo muito bem. Exatamente. Um tá ligado ao outro. Tá ligado. Exatamente. Então... Não estou em nenhum programa fixo agora, nesse momento. Pode ser que semana que vem, quando passar, pode ter mudado, né? Vai mudar. Tá, opa. Em breve eu vou subir na Globo. Várias coisas aí. Você é melhor que a Thaís Matos. Nem é tão difícil também. Não te menosprezando. Não, eu entendi. Mas eu também não acho uma pessoa das mais agradáveis. Não, eu também não. Eu não gosto dela. Eu não acho ela tão boa. Não é simpática já. E o que eu vi você comentar de verdade agora, assim... Antes de vir gravar... Falei Marquinhos. A gente deu uma stalkeada, né? Não, porque... Sim. É lógico que você não comentou assim. A gente não tinha... Quando eu entrei eu falei, não, eu já sei quem é. Garota esperta. Sete anos de prazo. Pensei que a gente tava encerrando, mas... Não. Foi. Mas é sempre assim. É, não. Às vezes quando é de futebol, eu falo, você quer que venha a Karina torcedora ou a Karina que trabalha comunicação? Porque tem diferença. É lógico. Entendeu? Quando a gente vai falar, vai pautar, vai trazer informação, é diferente. Quando eu falar com meu coração, eu vou falar aqui. Né? É diferente. Eu falei, então você quer trazer a Karina torcedora aqui? Principalmente quando é programas mais mediáticos ou o Dia da Mídia ao Viver de Palmeiras, aí ali eu falo, cara, o Veiga é o melhor, o Jabel é o melhor e tudo mais. Mas são mesmo. Né? O Veiga não tá selecionado? Sim. Aí, só que às vezes tem coisas que a gente também, né? Tem que falar assim, olha, tudo bem, mas nesse sentido não tá sério. Mas não tem alguma forma de comunicar diferente. Então, acho que é isso que a gente tem que saber separar. A gente na pegada e a gente na pegadaria. É isso. Tem que saber separar e também as pessoas identificarem. Sim, sim. Pra mim, essa moça lá na Globo, eu acho, eu não concordo muito, mas sim, que ela tenha sucesso, mas que a Karina, né? A Karina. Agora do coração. Que você consiga, aliás, você vai conseguir. Que seja breve, você chega lá, porque precisa de gente assim. Sim. Consciente, de boa, que lida bem com esse assunto. Que a mulher tem orgulho de ser mulher e não se vitimiza, que foi o seu caso. Sim, sim. Como a Ana Maria, a Índia, que veio aqui. Então, assim, só desejo, eu, pegadaria, todos nós, pegada. Tem que ser imparcial. Muito sucesso pra sua carreira. Quero chegar daqui três, quatro meses e falar. Meses. Veio aqui. Veio aqui. Meses. Meses, né? Meses. Com orgulho. Você vai voltar e eu vou falar, olha quem voltou agora. Que legal. Obrigada. Obrigada de coração. Ela volta, será? Karina, eu tô limpando. Não, ó. Lógico que volta, lógico que volta, Karina. Obrigada de coração. Fique feliz. Lógico. Sempre. Valeu. Karina, a gente, pra terminar o programa... Isso, né? É que tá muito frio, tá gente? Eu não tô limpando a minha mão, não. É que tá frio. É. Nem tá comendo nada. Tá frio. Hoje nem churrasco teve. Pois é. Karina, a gente termina com um convidado pedindo uma música. Falando uma música que faz parte da vida que marcou a vida. Que marcou, que você gosta, que é linda, que você gosta e cante o técnico. Ou marcou a sua vida. Antes disso, manda um recado pros seguidores, apoio e patrocínio. Tem muita pegadaria, que gosta de esporte, gosta de futebol. Agora, voltando, tem bastante coisas também de lutas lá nas minhas redes sociais. Pode me seguir. Karina Batista TV. Karina com C. Até teve uma época que eu usei Karina com C, mas aí depois eu tirei que não pegou. O Batista já tava forte. Ah, ainda bem, né? Porque a outra com o cara... É! Então, acharam que era... Prefira com C. Prefira com C. Karina Batista TV. Me segue lá. Tem bastante... Conteúdo. Conteúdo. Tem um style também, né? Porque eu não sou uma personagem, então... Não é uma personagem, mas já é uma influencer, viu? É, sim, sim. A gente tá influenciando. Palmeirense. 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 Mas também tô em Vira e Mexe, tô em outros clubes também. Então, me sigam lá. Putz, uma música que eu tô gostando bastante. Eu sei que você não gosta de Pagode, como você falou. Pagodinho, aquele Pagodinho. Mas tinha uma música do Thiaguinho, em busca da sorte. É... Deixa ela cantar, depois você fala. Eu tô seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte em pé. LSP!